Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, você está aqui no Geobispici, esse canal maravilhoso, onde você pode ter vídeos molhados e vídeos ventados, porque agora os vídeos estão ventados, em Guaxipé, 36 graus, então não adianta, tem que ter um ventiladorzinho aqui, senão a gente não dá conta, enquanto não for uma, aspas, psirrica, fecha aspas, que possui um maravilhoso ar-condicionado no seu consultorinho, teremos vídeos ventados. E vídeos molhados, hoje é só ventado, então peço desculpas a vocês, espero que vocês consigam superar esse fato, não há o que eu possa fazer para evitar, então eu peço perdão. É a segunda vez que eu gravo esse vídeo, então eu peço desculpas também por isso, mas da outra vez ficou um vídeo muito zoado, eu não gostei, eu achei que podia ter feito melhor, então I'm sorry, mas vamos lá. Me perguntaram qual era a melhor tecnologia assistiva para a pessoa aprender, e a verdade é que a gente precisa entender onde que a gente quer chegar, então a gente precisa ter essa clareza emocional, onde que eu quero chegar, onde eu quero ir, onde eu quero chegar, enfim, o que eu quero fazer da minha vida. São coisas que poucas vezes perguntam para a gente, normalmente tentam encaixar a gente nos dois modelos da deficiência, nas duas narrativas que estão prontas para a gente. Narrativa número um, você é um pobre coitado? Fica dentro de casa esperando a cura chegar. Narrativa número dois, você é um herói, um exemplo de superação, uma coisa incrível e maravilhosa, tem, precisa, será absolutamente melhor que todo mundo, né, porque um fracasso para você cabe 45 vezes mais e a pessoa acredita nisso, leva isso para o coração e vai viver assim um nível de cobrança assim absurda, né, os dois modelos não são legais. A outra narrativa não está pronta, é quando o sujeito fala assim, ok, eu não sou um modelo, eu sou eu, e eu vou escrever minha história. E aí a gente tem um leque bem grandão de possibilidades. Eu conheço pessoas com deficiência que por N motivos, sendo inteligentes, sendo capazes, decidem que o foco da vida delas é basicamente entretenimento. Mas é a escolha da pessoa, tá, se ela não faz mal a ninguém, se ela paga as suas contas e ela quer viver assim, francamente, eu acho que a gente não deve criticar, né, enquanto estiver bom para ela, a gente não abre a boca, sabe, eu penso desse jeito. Então uma pessoa com esse perfil, ela vai precisar dominar a tecnologia assistiva que lhe permita viver nesses entretenimentos, né, tem fase na vida que a gente realmente quer isso, gente, porque muitas, às vezes a gente está cansado, às vezes a gente já está com mais idade, às vezes a gente acabou de passar por um abalo muito grande, então assim, é natural que a pessoa por algum motivo queira isso. Claro que tudo nesse mundo tem ônus e bônus, então, mas não é sobre isso esse vídeo. Então nesse caso, o que você vai precisar dominar? Vai precisar dominar um pouco do celular para poder acessar a Netflix, para poder acessar o quê, meu Deus, Globoplay, se você tiver assinatura de Globoplay, Spotify, se você tiver assinatura do Spotify, eu estou pensando assim, né, vai, vai, não sei, né, tem pessoas também que acham que o foco da vida delas naquele momento é viajar. E de novo, aqui não tem um juízo de valor, aqui tem um perfil e é para a tecnologia que você vai precisar. Então nesse caso, as demandas vão ser umas, em outros casos as demandas vão ser outras. Se você desejar ser inserido no mercado de trabalho ou estudar um computador é essencial. Não dá para escrever uma redação para o Enem com um ditado de voz do Google, né, não dá, desculpa, mas não rola. Não dá para você entrar no mercado de trabalho realmente com qualidade sem saber mexer direito no Word, né, Então assim, dá para a gente fazer, então, se você quer estudar ou se você quer inserir no mercado de trabalho, se joga no computador e vai além do entretenimento. E aqui a gente tem algumas coisas bacanas que a gente pode olhar, né, a gente tem a questão do Word, do Excel, a gente tem a questão do PowerPoint para aprender a fazer slide, para aprender a projetar slide, Tudo isso dá para a gente fazer. Aprender a ajustar minimamente imagens, né, essas coisas todas dão para a gente fazer. Estou falando muito sério com vocês, dá para a gente fazer essas coisas. É só sentar, esforçar e aprender. Claro que a curva de aprendizado vai ser maior, mas é muito mais difícil a gente ser incluído tanto na escola quanto no mercado de trabalho, quanto na faculdade, se a gente não tiver um mínimo de independência tecnológica. A gente precisa ter isso. Então, para fazer uma prova, para fazer um trabalho, para fazer um currículo, para fazer uma redação, para estudar para um concurso, que são estudos de mais fôlego, gente, tem que saber usar o computador, tá? Ah, mas eu uso o iPad. Se você souber, se você dominar realmente o Movies, o Numbers, o Pages, dominar realmente aí, ok. Mas você tem que realmente saber. O que não dá para a gente ter é a nossa, um arcabouço de tecnologia assistiva, de entretenimento e querer adentrar no mercado de trabalho e no mercado e nas questões de estudo. Aí não dá, porque você vai ter um nível de dependência maior. E nesse caso, dependência significa vulnerabilidade. Dependência significa menos chance de você ser contratado, mesmo que você passe no concurso que você quer. Ou mesmo que você passe no concurso ou seja contratado pela empresa, você vai poder cair numa subutilização, simplesmente porque você não consegue usar as ferramentas básicas da tecnologia. Então a gente hoje tem a internet, a gente tem pencas de recursos maravilhosos, de aulas, de professores, de tutoriais para a gente realmente conseguir aprender a se soltar no mundo tecnológico. Se você quer aprender, se o seu foco é apenas entretenimento, também tem muita coisa legal para a gente poder fazer. Aqui eu estou pensando em karaokê, produção de vídeo, produção de áudio, dá para fazer bastante coisa pelo celular. Eu estou pensando em novelas. Tem um pessoal muito bacana, tem a Verônica, tem a Vanessa, tem a Ana Cristina Carvalho, que mexem com audionovelas, audiodramas, audiotextos. Então assim, é bacana, independendo de onde que você esteja e da sua escolha de vida, que eu volto, é pessoal. É pessoal, a narrativa é sua, a história é sua. Mas é bacana você deixar um espaço para aprender, para desbravar uma coisa que você não saiba. Por que isso? Porque isso vai fazendo o nosso cérebro se mexer. A gente conversou sobre o sedentarismo, né? Então a gente tem o sedentarismo físico, que é aquela situação que você fica lá, paradão, paradona, e isso vai gerando problemas. Mas você ficar também sem estimular o seu cérebro, sem estimular o seu raciocínio, também vai te fazer mal. Também vai te prejudicar. Então assim, eu sugiro muito fortemente que independendo da sua escolha de vida, você reserve um espaço para ampliar o teu conhecimento. Para aprender uma coisa que você não sabe. Sempre tem um assunto que a gente não sabe e que é interessante. Curiosidade, tecnologia, história, português. Não sei gente, algumas coisas engraçadas, sabe? Para a gente conseguir sanear a nossa mente. Para a nossa mente não ficar sendo somente um balde, onde as coisas são jogadas nela. Para que a gente também possa, enquanto balde mental, puxar água de algum lugar. exercitar o nosso emocional. Não importa se você gosta de ver uma pregação bacana que vai te ensinar sobre a religião do teu coração. Não importa se você gosta de assistir textos, vídeos de história, de autoajuda. Ler livros sobre receita, cozinha, culinária. Vejam bem que é vasto. O ensino acadêmico, né? Esses que a gente aprende na escola, aprende na universidade. Não são as únicas formas da gente adquirir sabedoria. Da gente adquirir qualidade de vida. E hoje com a internet dá muito para a gente fazer isso até gratuitamente. Sem gastar nada. Então, eu acho que é muito importante a gente começar a pensar. Você com você. Esquece o que as pessoas falaram das pessoas com deficiência. Porque você não é uma deficiência. Você é um indivíduo. Você é uma pessoa. Antes de você ter uma deficiência A, B, C ou D, você é um indivíduo que nasceu com um monte de potencial. Com um monte de potencialidades. Com um monte de sonhos. Com um monte de capacidades. Bota isso na tua cabeça para sempre. Não deixa nada nem ninguém tirar isso de você. Então, se você tem isso aí dentro de você. Escolhe o estilo de vida que você quer fazer. Não, nesse ano eu quero me dedicar mais ao entretenimento. Nesse ano eu quero mais viajar. Nesse ano eu quero mais me divertir. Nesse ano eu quero focar em encontrar um parceiro, uma parceira. Eu quero me focar em encontrar o meu... Em inserir no mercado de trabalho. Eu quero voltar a estudar. Não importa o que você decida. Mas importa que você comece a sentir que é dono da sua história. Por que é importante isso? Para você ter mais saúde. Então, vejam que meu foco aqui não é moral. Ai, você tem que... Porque não... Eu estou pensando aqui em questões básicas. Eu estou pensando em saúde física e saúde emocional. O sedentarismo mental, ele faz com que a gente não tenha saúde emocional a médio e longo prazo. E não importa necessariamente que seja uma questão acadêmica. Eu repito isso porque é importante. Mas importa que seja algo que te leve a desenvolver sua mente. Mas se você desejar uma inserção acadêmica, que é no mercado de trabalho... Acadêmica, mercado de trabalho? Não. Se você desejar ou mercado de trabalho, ou voltar a estudar, ou continuar estudando, aprender mais de computador é muito importante. Aprender a usar um Windows, um Word, um Excel, um Numbers, um Pages, o que for. Documentos do Google, planilhas do Google. Alguma coisa que te permita diminuir essa vulnerabilidade tecnológica que a deficiência nos traz. Então, a gente tem umas vulnerabilidades inerentes à própria deficiência. Mas a gente também tem aquilo que nos é ofertado, é consequência daquilo que a gente não sabe. Daquilo que a gente não domina, daquilo que a gente não conhece. Tanto de um ponto de vista de fazer as coisas, quanto de um ponto de vista mesmo de conhecer. Então, é contra isso que a gente tem que lutar. Seja qual for o estilo de vida que você escolher pra você nesse momento, opte por... Andar pra frente. No teu ritmo. Do seu jeito. Mas aposte em você. Tá bom? E um abraço grande. Um abraço grande.